Alerta de perigo, furacão Ian chega a costa oeste da Flórida como categoria 4 com muita violência e chuva intensa, provoca inundações e destruição. Brasileiros no furacão, alguns moradores não seguiram as ordens de saída imediata e enfrentam a força de Ian dentro de casa. Voluntários da Cruz Vermelha já estão a caminho da região central da Flórida para ajudar no pós-tornado. Eles estão vindo de 24 estados vizinhos. Polícia da Flórida alerta que qualquer roubo ou furto cometido hoje durante o estado de emergência será agravado e as penas aumentadas. E o Consulado Geral do Brasil em Miami está em regime de plantão para emergências. O vice-consulado de Orlando mandou mensagem para os brasileiros. Que tenham muita calma, muita tranquilidade, façam seus planejamentos, tomem suas providências para a passagem do furacão. Boa noite. A edição de hoje começa com o principal assunto do dia, que é o furacão Ian. Por volta das 11 da manhã, a tempestade começou a se aproximar da costa oeste no condado de Punta Gorda, em Fort Myers. Em menos de uma hora, parte do condado já estava debaixo d'água. O olho do furacão tocou o solo às 3h15 da tarde, ainda com ventos de 150 milhas por hora, categoria 4. Está sendo chamado aí de furacão monstro. Só para vocês terem uma ideia, ele tem diâmetro de 600 quilômetros. Ian tocou a terra primeiro na ilha de Caico, Costa, e seguiu rumo a Fort Myers e Cape Coral. Logo em seguida, a ventania intensa aí pode ser sentida em toda a região costeira com muita força. Bom, olha, mais de um milhão de pessoas estão sem energia elétrica. Alertas de perigo, inundação e tornados estão sendo emitidos a todo momento nas televisões e nos celulares dos moradores também. Ian é um dos mais fortes furacões que já tocou a costa da península. E olha, o furacão perdeu força pouco depois de encostar na terra, mas ainda é considerado extremamente perigoso e permanece com vento muito destrutivo. Especialistas ainda dizem que pode ser o pior furacão dos últimos 100 anos. Hoje de manhã foi uma corrida contra o tempo para retirar os moradores resistentes em várias regiões de risco aí da área central da Flórida. Durante todo o dia de hoje, a polícia passou de casa em casa, alertando sobre o perigo iminente nas áreas consideradas de risco e pedindo para as pessoas procurarem abrigos. Mais cedo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, implorou para os moradores se prepararem. Ele alertou que as inundações na região central do estado serão catastróficas com risco de vida. Rios devem subir entre 10 e 20 polegadas, inundando bairros inteiros. Ian causou um apagão nacional após passar por Cuba na terça-feira. É esperado que boa parte da região central da Flórida também fique sem luz. Segundo Dave Reuter, responsável pela Central de Energia Elétrica do centro da Flórida, existem 16 mil funcionários de restauração a postos para atender os pedidos de emergência dos moradores. Eles vão estar posicionados em 24 localizações diferentes e estratégicas. E olha, desde ontem foram emitidas ordens de saída imediata para 2 milhões e meio de pessoas. Ontem à noite e hoje de manhã, milhares ainda tentavam deixar a região central da Flórida de carro. O trânsito nas estradas chegou a 12 horas. Para quem não conseguiu deixar as áreas de risco, foram abertos vários abrigos temporários no centro da região da Flórida. Para atender famílias inteiras. Olha, no site do governo estadual existem várias indicações desses abrigos. Alguns condados emitiram toque de recolher obrigatório agora à noite. Vai valer das 8 da noite até as 7 da manhã. As autoridades alertam que a tempestade vai cruzar o estado do sudoeste da Flórida até o Atlântico. Então os moradores vão ouvir muito barulho, vão sentir muita ventania durante o dia e à noite também. Então fique preparado. E olha, a gente tem um mapa aqui para mostrar para vocês a projeção da rota do Furacão Inha na região central da Flórida. Essa parte roxa aí no mapa é o centro do Furacão. É a rota por onde o olho da tempestade deve passar. Vai atravessar o estado durante todo o dia de hoje e durante a noite também. Orlando e Daytona Beach estão nessa rota. Portanto, cuidado, gente. Olha, os ventos nessa área devem passar de 80 milhas por hora. A ordem é ficar protegido em lugar alto, com lanternas e, de novo, deve haver muita inundação em toda essa área. Fique de olho porque isso deve acontecer durante a noite também. E no próximo bloco você vai ver como os brasileiros que não seguiram as ordens de saída imediata das áreas de risco estão enfrentando o Furacão. A gente te mostra também que a Cruz Vermelha já enviou equipes de socorro para a região central da Flórida. Eles estão vindo de 24 estados vizinhos e vão ficar nas zonas afetadas nas próximas duas semanas. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Resolve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar que muitos brasileiros não seguiram as ordens de saída imediata das áreas costeiras e de risco. Eles resolveram ficar em casa para enfrentar o Furacão Ian. A Carla Marinho conversou com algumas dessas famílias. Olha só. Ainda era noite quando os alertas de Furacão apitaram nos celulares de moradores de cidades como Kissimmee e Orlando, região conhecida como Central Flórida. A maioria acordou hoje com a notícia de que o Furacão poderia fazer mais estragos do que o esperado. Isso porque a tempestade pegou força e subiu para a categoria 4, uma abaixo do nível mais crítico. A brasileira Larissa mora na região há mais de 6 anos e já tem experiência. Ela passou pelo Furacão Irman em 2017. E alerta, não podemos subestimar essas tempestades. Já é o terceiro que eu pego dizendo que vai bater aqui em Orlando, que vai passar por Orlando. Eu acho que hoje em dia eu já estou mais calma quanto a isso. Eu já sei como vai ser. Lógico que a gente não pode achar que vai ser igual ao outro, porque a gente não tem como prever o que realmente vai acontecer. Mas você tem que estar preparada. A essa altura a gente já não tem mais tempo de se precisar evacuar. Mas é muito difícil isso acontecer aqui em Orlando, pelo que eu já vi das outras vezes, sabe? Você tem que ficar realmente em casa com seus estoques todos garantidos, comida, água, para que você possa esperar a tempestade passar. E no dia seguinte também tem que ficar em casa, porque você não sabe o que aconteceu na rua. Em Brandonton, região de praia, próximo à Tampa, o brasileiro Alcedir aguarda a passagem do Furacão Confiante. Algumas áreas da cidade onde ele mora receberam a ordem de evacuação obrigatória e voluntária, mas ele e os vizinhos decidiram ficar. É um local bem próximo das praias como Ana Maria, mais ou menos onde vai passar aqui o furacão logo mais. As orientações foram preparar, ajeitar tudo, preparar a alimentação, remédios, a casa. Aqui é uma vila. Então todas as pessoas aqui se prepararam, um ajudando o outro, travando as portas, colocando areia, preparando a alimentação. E agora todos estão dentro de casa. O furacão Ian entrou na Flórida pela costa oeste do estado no final da manhã desta quarta-feira, na região entre as cidades de Tampa e Fort Myers. Com mais de 600 quilômetros de diâmetro, a formação gigantesca registra ventos contínuos de 220 quilômetros por hora e rajadas de ventos que podem alcançar 250 quilômetros por hora. Então essas áreas podem esperar grandes tempestades por toda a região central da Flórida, em torno de Orlando, tá? Na parte costeira que se estende Fort Myers até Tampa, o nível do mar vai subir bastante, tá? Fortes ondas, então esperem alagamentos de até 4 metros acima do nível da rua, tá? Então essas áreas têm que ser evacuadas e por todo o interior da Flórida terá chuvas por mais de um dia. E olha então, para a região vizinha de Orlando, os impactos da tempestade já estão sendo sentidos com força. O Hospital Geral da cidade construiu uma cerca tecnológica para manter o centro médico isolado das inundações. Essas são as imagens da fachada do hospital com um sistema chamado Aquafence. Esse equipamento está sendo testado com o furacão Ian. Essa área é considerada de risco alvo de inundações e todos os moradores foram obrigados a sair dessa área e ir para abrigos. Olha, o hospital foi fechado, todos os pacientes foram transferidos para outras unidades e essa cerca vai permanecer aí até a passagem dessa tempestade. E voluntários da Cruz Vermelha já estão a caminho da região central da Flórida para ajudar aí no pós-tornado. Eles estão vindo de 24 estados vizinhos e vão ficar nas zonas afetadas nas próximas duas semanas. Além deles, há 3 mil ambulâncias e carros de emergência para socorrer os moradores que precisarem, até mesmo durante a tempestade. Gene Rowe é um dos voluntários da Cruz Vermelha Americana. Ele está conduzindo um veículo de emergência que vai fornecer materiais e alimentos essenciais aos residentes da Flórida. Todo o material levado é doado por ONGs, empresários e entidades. Geralmente, podemos fornecer duas refeições por dia para as pessoas. E normalmente essa comida será uma proteína, um amido e um vegetal, explica Gene. Junto com ele está Candy Cowell. Ela também é voluntária. Minha parte será apenas entrar e fazer o que puder para ajudar os outros. Além deles, outras equipes da Cruz Vermelha já partiram rumo à região central da Flórida. Todos com o mesmo objetivo, ajudar as famílias necessitadas. Gene explica que a melhor parte desse trabalho é ver a reação das pessoas de agradecimento. Isso, para ele, é a maior recompensa. Elas ficam felizes em nos ver e isso é uma sensação boa, saber que as pessoas apreciam isso. Para mim, é gratificante ser capaz de ajudar. Os voluntários planejam permanecer na Flórida por pelo menos duas semanas. Depois do intervalo, você vai ver que é justamente durante a tempestade que acontece um alto número de roubos. A polícia da Flórida informou que quem for pego violando a lei durante o estado de emergência vai ter o crime agravado e a pena aumentada. Você vai ver também que o Consulado Brasileiro Geral de Miami está em esquema de plantão para atender emergências. E o vice-consulado de Orlando está fechado por causa do furacão, mas o vice-consul mandou uma mensagem direta para a comunidade brasileira na região central da Flórida. Já, já a gente te mostra. Já voltamos e com a informação de que a polícia na região central da Flórida relembrou que qualquer crime cometido hoje durante o estado de emergência será agravado e as penas aumentadas. A cidade de Tampa e várias outras vizinhas estão sob alerta de emergência. Dezenas de moradores foram tirados das áreas de risco e levados para abrigos. Bairros inteiros estão vazios e suscetíveis a crimes. É justamente durante a passagem de tempestades como essa que se registram um alto número de roubos e furtos. A chefe de polícia, Mary O'Connor, lembrou que qualquer crime realizado hoje na região será agravado e a pena será aumentada. Um roubo seria um crime de segundo grau, por exemplo, mas se cometido durante o estado de emergência, passa a ser considerado de primeiro grau. Uma burglada normalmente seria um crime de segundo grau e vai ser aumentada para um crime de primeiro grau. E uma crime de terceiro grau, uma burglada ou uma burglada, seria aumentada para um crime de segundo grau. Os hospitais, os comércios, escolas e aeroportos fecharam as portas por causa da chegada do furacão Ian, incluindo o complexo de parques da Disney. Hoje a ordem é ficar em casa e quem tinha voo nesta quarta-feira foi obrigado a reprogramar. O último avião a decolar do aeroporto de Tampa foi ontem às cinco da tarde. Foi o voo 2790 da Delta. O aeroporto de Orlando paralisou o serviço hoje, às dez da manhã. As operações devem voltar ao normal na sexta-feira. A ideia é evitar o que aconteceu no aeroporto do condado de Broward, no sul da Flórida. Enquanto a tempestade seguia rumo ao norte, os ventos fortes viraram aeronaves e provocaram destruição. A Disney fechou todos os parques do complexo hoje e amanhã. Na sexta, vai avaliar a possibilidade de reabrir o complexo novamente. A Universal também fechou as portas. Por toda a parte da região central da Flórida, a cena é essa. Portas fechadas, sacos de areia, madeira nas janelas, tudo para a chegada do furacão Ian, que pode ser o pior dos últimos 100 anos. E o Consulado Geral do Brasil, em Miami, está em regime de plantão. Está oferecendo apoio aos brasileiros e também serviços de emergência, como emissão de documentos e localização de desaparecidos. O vice-consulado de Orlando, por causa do furacão Ian, está fechado. Mas o vice-consul gravou uma mensagem para os brasileiros. Olha só. Prezados consulentes, sou o Rodrigo Fonseca, encarregado do Vice-Consulado do Brasil, aqui em Orlando. Trago uma mensagem para informar de que o nosso Vice-Consulado não estará aberto ao público entre os dias 28 de setembro e 30 do mesmo mês de setembro, entre quarta e sexta-feira, por motivos de força maior, que é a chegada do furacão Ian. Os agendamentos previstos para essas datas serão remanejados para a semana que vem. Aproveito para pedir a todos que tenham muita calma, muita tranquilidade, façam seus planejamentos, tomem suas providências para a passagem do furacão. Com certeza, poderemos superar isso com tranquilidade nos próximos dias. Olha, daqui a pouquinho a gente atualiza a situação na região central da Flórida com a passagem do furacão Ian. E mudando de assunto, uma boa notícia para os indocumentados que vivem na Califórnia. O governo sancionou uma lei que dá carteira de identidade estadual para os imigrantes que não possuem driver license, independente do status. A Eloa Orazem tem todas as informações. Desde 2013, a Califórnia mete carteira de motoristas para imigrantes indocumentados. Mas agora, até quem não dirige, pode ter acesso a uma carteira de identidade impressa pelo governo. Muito mais do que simbólica, essa mudança vai permitir que pessoas, parte de uma minoria já fragilizada, tenham em mãos um documento que sirva como passaporte para participação econômica e social. Com essa identidade, os imigrantes sem status legal poderão acessar serviços bancários, benefícios governamentais e assistência médica. Segundo o Instituto de Políticas Públicas, a medida deve favorecer milhões de pessoas, uma vez que 22% dos quase 11 milhões de imigrantes que vivem na Califórnia estão no país ilegalmente. E olha, ainda falando de indocumentados, o governo americano se reuniu com representantes de mais de uma dúzia de países latinos a portas fechadas para falar sobre a crise de imigração em massa nos Estados Unidos. Só no último ano fiscal, de outubro do ano passado até agora, foram detidos 2 milhões de indocumentados. O encontro foi na Casa Branca. O governo americano voltou a pedir aos países para ampliar os programas de ajuda aos trabalhadores e inibir o alto número de pessoas que tentam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos ilegalmente. Os americanos lembraram um acordo firmado na Cúpula das Américas, realizado em junho, que foi assinado por 21 nações. O tratado fala em impedir a imigração em massa, reforçar os caminhos legais para adquirir documentos, apoiar os países que acolhem os indocumentados e impedir as redes de contrabando humano. Na reunião, foi definida a implementação da declaração e coordenadores especiais para cada país participante. Na semana que vem, acontece uma reunião com os ministros do exterior de cada país signatário em Lima, no Peru. E os imigrantes continuam chegando em grande número na fronteira do México com os Estados Unidos. O governo do Texas enviou mais ônibus com indocumentados para New York. Nos últimos cinco meses, cerca de 13 mil pessoas já chegaram à cidade. Olha, sem espaço aí nos abrigos, a prefeitura de New York está construindo tendas. Não tem como não notar. Se você estiver chegando de carro em Orchade Beach, a primeira coisa que você vai ver neste estacionamento são as equipes, os carros e os materiais que estão sendo usados para construir tendas gigantes. Vigas de aço estão sendo erguidas uma a uma no estacionamento da praia para construir o que está sendo chamado de cidade dos imigrantes. Eu espero que seja temporário, desabafou este morador. O prefeito de New York, Eric Adams, disse que o local terá alimentação, assistência médica e jurídica. A perspectiva é que esse abrigo abra as portas em duas semanas. O morador da região, Michael Collins, diz que a ideia é uma ótima solução de curto prazo para um problema de longa data. Os imigrantes vão ficar no máximo 120 dias nesse local, ou seja, toda a temporada de inverno. Tempo suficiente para o governo descobrir outra solução, completa Michael. Mas esse local temporário é motivo também de preocupação. Esse estacionamento costuma inundar durante as chuvas intensas. A prefeitura de New York garantiu que está trabalhando contra o tempo para poder abrigar todas as pessoas e solucionar a crise. E no próximo bloco, a gente te mostra que 300 pessoas estão trabalhando no FEMA, o Centro Nacional de Operações de Emergência, para rastrear e monitorar o furacão Ian. O objetivo deles é antecipar a destruição e a rota da tempestade. A gente te mostra também as últimas notícias do furacão Ian, que vem provocando um rastro de destruição por onde passa. A Geórgia e a Carolina do Norte já anunciaram que a tempestade deve impactar os estados. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Resubship. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com Já voltamos e com mais notícias do furacão Ian. Ele segue avançando aí dentro da região central da Flórida. Os ventos nesse momento são de 140 milhas por hora. O FEMA, o Centro Nacional de Operações de Emergência, acionou toda a sua equipe para acompanhar o furacão Ian. Cerca de 300 pessoas estão trabalhando no FEMA, o Centro Nacional de Operações de Emergência. A equipe acompanha a rota da tempestade e os estragos que ela está provocando. São eles que avisam os condados e os prefeitos sobre a direção que o furacão está seguindo e a força dos ventos. O FEMA também monitora a queda de energia, inundações e desastres. O órgão americano anunciou que conforme o furacão Ian avança por terra, perde velocidade. Ele está andando 5 milhas por hora, ou seja, 8 quilômetros por hora. Como está vagaroso, permanece mais tempo em cada região, provocando mais estragos. A gente segue monitorando aí esse furacão na região central da Flórida. Enquanto isso, vamos ver como é que está o clima no resto do país. Vamos dar uma olhadinha? Olha, vamos lá. Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 48. Tempo encoberto também em Nova York e Washington, máxima de 70, mínima de 53. Orlando e Miami, chuva, tempestade, mínima de 69, máxima de 76 graus Fahrenheit. Dallas e Houston, sol forte, máxima de 86, mínima de 58 graus Fahrenheit. Vamos dar uma olhada em Washington e Seattle. Seattle, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 54, máxima de 67. São Francisco, sol forte aí, máxima de 71 graus. Los Angeles também, sol forte, máxima de 90. Em Las Vegas, bastante calor aí, máxima de 98, mínima de 72 graus Fahrenheit. E a Carla Marinho tem as últimas atualizações sobre o furacão Ian, que atravessa a região central da Flórida até o Atlântico. A Geórgia e a Carolina do Norte já anunciaram que a tempestade deve impactar os estados. Carla, boa noite. Boa noite, Ruth. Este gigante que está castigando parte da região costeira da Flórida ainda mantém a rota em terra, caminhando para a região central. Agora há pouco, as autoridades da Flórida emitiram um novo alerta, informando que todo o estado sentirá o impacto do furacão Ian, com chuvas torrenciais, tempestades catastróficas e até ameaças de tornado. Kevin Anderson, prefeito de Fort Myers, na Flórida, disse que esta é a pior tempestade que ele já viu. E ele está na região desde a década de 70. Em uma atualização, agora no início da noite, o Centro Nacional de Furacões informou que o olho da tempestade está a noroeste de Fort Myers e movendo-se para o norte, em direção ao centro da Flórida, com previsão de chegada às 8 horas da noite. As velocidades do vento no furacão se mantém em 140 milhas, cerca de 240 quilômetros por hora. Um aviso de tempestade tropical foi estendido para South City, na Carolina do Norte, enquanto um alerta de tempestade foi emitido para a maior parte da costa norte da Carolina do Sul e da Georgia. O centro acredita que a tempestade enfraqueça à medida que se move através da Flórida, mas ainda pode ser um furacão quando se mover em direção à costa leste do estado nesta quinta-feira. E antes de encerrar, vamos dar mais uma olhadinha no mapa, ver onde é que essa tempestade está agora e a velocidade dela também. Fábio, coloca o mapa aí na tela para a gente dar uma olhadinha. Olha, só para você ter uma ideia da dimensão desse furacão, toda essa parte laranja e azul aí que você está vendo, tudo isso faz parte do furacão Ian. Esse olho do furacão é a parte branca que você vê ali, bem onde está aquela linha vermelha. Ela já está em terra, ela estava vindo em velocidade de 155 milhas por hora, quando chegou em terra ela perdeu velocidade, passou a ficar 140 milhas por hora. Mesmo assim, é bastante perigoso ainda. Vai seguir nessa velocidade em toda essa linha vermelha. Quando chegar naquele ponto amarelo ali, que é Fort Wales, aquela região ela vai perder velocidade. Ela vai ficar entre 80 e 85 milhas por hora. Parece que está mais fácil, mais suave, mas não está, viu? É perigoso ainda, tem que tomar cuidado. Os especialistas dizem que vai trazer muita chuva, muito vento, tornados também, inundação. Tem que tomar cuidado. Olha, vai seguir com essa velocidade em toda essa linha amarela, vai passar por Orlando com essa velocidade. Quando chegar naquele ponto verde ali em Daytona Beach, ela reduz mais um pouco, passa a ficar entre 70 e 75 milhas por hora. De novo, ainda é perigoso, tem que tomar cuidado, tem que ficar alerta, aí vão ter riscos de tornado ainda, inundação, bastante chuva. Então, fica ligado, fica esperto. Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera vocês, então, amanhã às 7h30 da noite com mais informações sobre o furacão Ian. Você fica agora, então, com mais um episódio da quarta temporada da série Reis. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.